Irineia, Leide Nalva, Francimélia, Regina e Betânia, mas marcadas pela dor de um dia terem seus filhos vencidos pela vontade de não viver mais. Eu tinha um filho que era muito sonhador, que tinha muito planejamento, né? Ele queria cursar relações internacionais, queria falar vários idiomas, já falava três idiomas. Então ele tinha um projeto de vida, né? E um dia acordar e ver que aquele seu filho querido, Caçula, era meu filho Caçula, não está mais fazendo parte da minha vida. Superar a morte de quem tanto se ama é algo que leva tempo. O sentimento de incapacidade muitas vezes se mistura ao da raiva por acreditar que algo diferente poderia ter sido feito para evitar aquilo que ninguém esperava. São muitos os sentimentos, são muitos os questionamentos que a gente enfrenta. Você tem que lidar principalmente com a culpa, comigo, a culpa de não ter percebido que minha filha precisava de ajuda. Porque a Jéssica, ela não deu assim nenhum sinal, pelo menos que a gente percebesse naquele momento com o conhecimento que a gente tinha. E a culpa, ela é muito séria nesse processo de luto, porque ela impõe o pensamento de que você poderia ter feito diferente, que você poderia ter visto, que você poderia ter previsto. E a gente precisa muito, muito trabalhar esse sentimento de culpa. Os questionamentos, a busca por resposta, porque você quer encontrar uma resposta para o fenômeno que aconteceu. E você não encontra, porque você não encontra uma resposta única para o fenômeno do suicídio. E foi pensando nessas dificuldades e sentimentos que acabam comprometendo todo o emocional que a Lei de Nalva criou em 2017, o grupo Vida que Segue, formado por pais enlutados pelo suicídio dos filhos. Em 2016, em maio de 2016, minha filha partiu através do auto-extermínio. E para mim foi um choque, foi um impacto muito grande, tanto na minha vida, na vida dos amigos, de todas as pessoas que a conheciam. E a partir daí, eu comecei a buscar ajuda, porque a dor era muito forte, eu achei que eu não ia resistir. Então, toda a rede de apoio que a mim disponibilizada, psicólogos, psiquiatras, a parte espiritual que foi fortalecida, os amigos, isso foi muito importante para eu seguir. Então, alguns profissionais da área de saúde me ajudaram a realizar o primeiro colóquio, e já o segundo colóquio já foi com mais mães, em parceria com outras mães. E a partir daí, a gente teve essa ideia, porque na minha visão, o que eu recebi de apoio, eu acho que foi importante para a ressignificação, porque é um luto que tende a ser mais demorado, muito mais complexo, mas se você receber o apoio devido, a ajuda, isso pode ser mais, você pode fazer uma travessia menos dolorosa. Não tem um depoimento mais forte, uma ajuda mais forte do que a ajuda de alguém que viveu a mesma situação que você. A minha filha partiu há sete anos, ela partiu em junho, o grupo foi fundado em setembro, e ela me deixou, foi uma tragédia, como é para todos nós aqui, foi para todos nós, mas ela deixou um bilhete que representou um presente para mim, ela deixou um bilhetinho dizendo que esperava que eu ficasse bem, minha amada mãe, espero que a senhora fique bem. Diante dessa tragédia, a pessoa tem dois caminhos, ou afundar, ou não, daquela dor você adquirir forças para crescer, e esse crescer, que no nosso caso, nos ajuda nesse processo de crescimento, o fato de estar trabalhando para ajudar outras pessoas. O grupo foi crescendo, infelizmente, hoje são 15 estados, mais o DF, mais uma mãe brasileira que mora em Portugal. Temos até pais de crianças, infelizmente, então é algo que é crescente, que é preocupante. Então esse trabalho que a gente faz na pós-venção, a gente entende que é também, significa fazer prevenção. A cada ano, o grupo cresce, e se torna cada vez mais necessário para quem um dia passou pela mesma dor. A gente percebe a importância desse acolhimento, que faz toda a diferença, de como que chega essa mãe, de como que chega essa pessoa buscando ajuda, você realizar esse acolhimento, essa escuta acolhedora, uma escuta amorosa, empática, livre de críticas e de julgamentos. O grupo Vida Que Segue está na internet e pode ser melhor conhecido por meio do site vidaquesegue.org.br ou no Instagram, arroba vidaquesegue.the. A busca em ressignificar o luto e provar que a vida continua, mesmo não tendo aquele pedacinho de quem se ama ao lado, é o papel dessas mulheres guerreiras, que seguem suas vidas com o propósito de ajudar ao próximo. A importância da partilha, da troca-multa e ajudar a ouvir, acolher, é importante para que a pessoa tome consciência do que é esse luto e onde ela pode buscar essa ajuda, de que forma ela pode buscar essa ajuda, que ela não está sozinha. E além do mais, essa troca entre pares. A gente costuma dizer que a maioria das pessoas que podem e acessam uma rede de apoio, além do grupo, claro, por exemplo, um serviço de terapia psicológica é importante, mas a partilha do grupo tem tanta eficiência, porque você está falando diretamente de alguém que está vivendo aquela dor. A pessoa conhece, ela está falando de algo, não é suposição, algo que ela sentiu. Então, se eu passei, eu senti, eu estou onde eu estou, você também pode chegar a fazer essa travessia desse túnel e chegar lá do outro lado e ressignificar. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez com você.